E diz Zerfinho Ela me chamou no WhatsApp sabendo que não pode Ela tá de olho, é no meu malote Meu chapadão de bluping, ela é chapada de cerveja Eu chamo as amigas que é fatiaosa Que eu chamo os amigos que é fatiaosa Tô deslocada no morrão E avistei a safada Ela tava consigo amigar Elas são tudo danada Já veio dando condição O Joãozinho na quebrada A cela do beco foi sessão de balançada Elas são todas safadas Elas são todas safadas A cela do beco foi sessão de balançada Elas são todas safadas Elas são todas safadas A cela do beco foi sessão de balançada A cela do beco foi sessão de balançada Elas são todas safadas Elas são todas safadas A cela do beco foi sessão de balançada Ela me chamou no WhatsApp sabendo que não pode Ela tá de olho, é no meu malote Meu chapadão de bluping, ela é chapada de cerveja Já chama as amiga que é fatiaosa Que eu chamo os amigos que é fatiaosa Tô deslocada no morrão E avistei a safada Ela tava consigo amigar Elas são tudo danada Já veio dando condição O Joãozinho na quebrada A cela do beco foi sessão de balançada Elas são todas safadas Elas são todas safadas A cela do beco foi sessão de balançada 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 Música